Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo programa, ô, pelo programa, você que me assiste pela TV em tempo e também pelo Facebook, agora vem pra cá comigo, tem um WhatsApp, coloca aqui na tela, meu diretor, olha lá. Minha gente, queridos, primeiramente quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, que Deus guardou a vida dele. Eu quero pedir pra compartilhar essa foto da placa do carro do meu pai, que foi roubado hoje. Gil, peço que compartilhem essa foto para nos ajudarem a encontrar, caso tiver alguma informação, entrarem em contato. O carro foi roubado ontem, minha gente, pra você ver como é a audiência do programa Anamira, acabaram de mandar pra gente. O carro foi roubado ontem, lá no bairro Lírio do Vale, às 4 horas da tarde. Se você tiver alguma informação, tá certo? A placa é essa, QOM 4B02, tá? QOM 4B02, é um Onyx, tá certo? O Onyx Joy. Se você tiver alguma informação, entrar em contato com o número 99305-2613. Ou, se você não conseguir falar por esse número, ligue para esse outro aqui também, que é o 98853-3419. Luiz, posso ligar direto pra polícia? Claro que pode, será muito melhor se você ligar logo para a polícia, que é o Disque 181. Qual a placa, Luiz? Se você está me assistindo agora e tem alguma informação, corre direto para o telefone e ajudem a encontrar este veículo aí. Tá certo, meu povo? Vem pra cá comigo que tem muita informação. Vem pra cá. Motorista de ônibus é assaltado em plena luz do dia. Os bandidos tentaram furar o braço do motorista. Isso aconteceu por volta de 9 horas da manhã. De quanto? De ontem ou de hoje, meu diretor? Ah, tá na notícia? Ah, então tá bom. O Bandele Modesto tem os detalhes aqui na tela do Namira. Este homem aqui, pai de família, cumpridor de suas obrigações, foi vítima de roubo, de furto, de assalto, ainda tentaram furar o braço dele. Como é que foi essa situação? Você vinha de onde? Vinha lá do bairro, no sentido centro, aí quando chegou aí na parada do Queiroz, o outro rapaz fez parada. Aí quando eu parei, esse rapaz levantou de lá suspeito e entrou no meio do outro passageiro lá. Aí em seguida ele anunciou o assalto e pegou a renda da cobradora, pegou os telefones aí do pessoal aí. Aí quando ele pulou, pulou a catraca de volta e tentou me furar ainda aqui. Deu duas cutucadas, uma delas da triscou aqui no meu braço. Aí desceu logo em seguida num buracão que tem ali e foi embora, foi embora. Que horas era isso? Era por volta de nove e meia da manhã. Como é que é? Nove e meia da manhã. Gente, peraí, nove e meia da manhã, enquanto as pessoas estão trabalhando, bandido, nove e meia da manhã, é brincadeira. Com a faca armada dentro do ônibus. Isso deve estar anoiado, deve ter virado à noite, quer mais droga e não consegue, aí vai fazer o quê? Assaltar, roubar. Aqui tem várias pessoas que estavam no ônibus, que eu não vou identificar também. O que que passa na cabeça de um pai de família nesse momento? Que o cara pode morrer, né? Que ele estava com uma faca e ficou ameaçando o tempo todo, né? Daí, cutucou duas vezes o meu braço, né? Se fosse uma faca que tivesse bem apontada, né? Tinha me atingido mais o meu braço, né? Te desejo boa sorte, tá? Graças a Deus que não furaram o teu braço, né? É, graças a Deus, né? Não aconteceu nada de mais grave, né? O bandido não tem sentimento, não tem coração, não respeita nem a mãe dele. Assaltar o motorista, você é de onde, rapaz? É brincadeira, olha. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Namira e para os bandidos, olha. Certo, Wanderlei? A gente espera que nesse ano de 2020, né, os motoristas de ônibus, os cobradores que trabalham nessas empresas, possam ter mais respeito, gente. Porque é uma falta de respeito com o funcionário, tá certo? Isso eu já falo para você, empresário. É para você, empresário. Você recebe cerca de 45 milhões de reais todo ano para fazer investimento no transporte público. Ah, Luiz, mas a gente não está falando de transporte público. Meu amigo, se você recebe 45 milhões de reais para investimento, por que você não coloca o vigilante? Por que você não coloca alguém para fiscalizar, para ajudar na segurança dos seus funcionários? 2020 começando desse jeito. Vem para cá comigo. Uma casa de alvenaria. Ah, WhatsApp, meu diretor. Então, vem para cá. Chegou agora? Gente, peço com todo carinho que ajudem a achar essa moto. É de uma amiga da igreja. Gente, boa, trabalhadora. A moto foi roubada nas proximidades da Bola da Avenida Itaúba. Por favor, ajudem divulgando nos grupos desde já agradeço. Isso daqui foi encaminhado agora para a gente, ó. Meu diretor, acabou de receber aqui o nosso WhatsApp. Pode subir aí, meu diretor, para a gente mostrar a placa da moto. Tá certo? Para quem... Se você tiver, minha gente, qualquer informação, por favor, ajude. A gente sabe que... Ah, Luiz, mas é só um bem material. Mas é um bem material que a pessoa sacrificou para comprar. A moto é essa aqui. É uma Yamaha. Eu acho que é 150 essa Yamaha aí. PHH-6559. PHH-6559. Você, do João Paulo, tá certo? Do Conjunto João Paulo, que é próximo à Avenida Itaúba. Você, do Tancredo Neves. Você ali da Bola do Produtor também, dessa região, em mediações. Se você tiver alguma informação sobre essa motocicleta, ligue para a polícia. Vamos pedir logo para ligar para a polícia? Para o Disque 181. Porque é bem melhor, porque nós temos certeza que ligando para a polícia esse caso vai ser resolvido. Volta aqui para mim, porque tem muita informação ainda, meu povo. Uma casa de alvenaria pegou fogo por volta das 7 da manhã de ontem. Lá na rua 22, no bairro São José 2. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência de forma rápida. E a Defesa Civil, claro, foi acionada para dar suporte aí às vítimas. Graças a Deus, meu povo, não houveram vítimas, tá certo? Ninguém morreu ou ficou ferido. Porque conseguiram sair antes do fogo se alastrar. Apenas perdas materiais. Importantíssimo essa ação dos bombeiros, né? Juntamente com a Defesa Civil. Vem para cá comigo, porque, meu povo, eu preciso agora. Agora é uma notícia boa. Eu preciso que você atente a essa informação. Na mais violenta ação policial registrada no país, no ano passado, ano de 2019, a Polícia Militar do Amazonas vitimou 17 criminosos durante uma incursão contra o narcotráfico em Manaus na noite do dia 29 de outubro. Cerca de um mês depois, o inquérito da Polícia Civil sobre o caso não identificou indícios de dolo homicida e concluiu que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal. Segundo o inquérito, sob a responsabilidade da Unidade de Apuração dos Atos Infracionais da Polícia Civil do Amazonas e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, os 17 mortos pertenciam a uma facção criminosa e participaram da ação fortemente armados contra uma facção rival. Só que aí, meu povo, eles não contavam com a intervenção policial. Efetuaram o disparo de arma de fogo contra a equipe policial e esses revidaram a injusta agressão e atingiram as vítimas. E esses, apesar de serem socorridos e levados para as unidades hospitalares próximas, não resistiram ao trauma ocasionado pelos disparos e vieram à óbito. Ninguém foi indiciado. O inquérito assinado em 3 de dezembro e enviado à justiça concluiu que não vislumbrou nos referidos altos índices mínimos de dolo homicida na conduta praticada por parte dos agentes estatais. Ou seja, os policiais, nesse momento, estão comemorando, né, minha gente? Porque muita gente queria, ó... Mas não aconteceu. Parabéns para a nossa Polícia Militar do Amazonas, que mais uma vez mostra o serviço e o trabalho ao lado do povo. Vem pra cá comigo. Dá pra vir aqui, Léo? Dá pra vir aqui? Eu vou pra cá. chamar minha querida Marcela Asmar, mas antes, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Fechando a segunda-feira, meu povo, com esse programa lotado, lotado de informação e, infelizmente, de homicídios também.